Entrei na Netflix pra assistir Alerta Vermelho Minha mente deu um clique e a maluquice me veio Quando eu vi o The Rock com os bração de encanador Eu pensei e já imaginou se ele fosse jogador Ia ser tipo um robô, homem gol matador Ou um zagueiro no pique açougueiro batendo em geral sem pudor O cara é esvultador, isso fala por si só Não senti dor, nem senti dor, derrubaria tipo dominó The Rock em campo manda só pancada na bola e na cara do time rival Com sua mira calibrada seria só tapa pra dentro da rede tal Botando efeito na pelota nem mesmo que seja um efeito especial O cara é um rei na porrada também é nos filmes do fute ser igual É que agora eu me peguei, imaginando as viagens Pensou The Rock no futebol, seria uma sacanagem Ia meter boas montes, quem segurou no damontes Ia para a sola dentro do gol, pique de rinoceronte Um metro e noventa e seis, no alto não perde uma bola O marcador não tem vez, é matador essa cara e cola Com seu preparo de bodybuilder, corre por hora sem dó do boot Ainda por cima é ator de filme, só simulação nível Hollywood Noventa e nove de força no videogame, pro The Rock é pouco Romperia a barreira do cem, trocou com o cara da morro Viria na cola dentro do robô, pra ter um balão dor na sua bolsa Que se não fosse na base da bola, roubava o prêmio a força Que o cara já participou de um universo em time na vida real Só quero o futebol errado, aquele que se joga usando a tal da bola Imagina se esse cara dá na telha de virar um jogador profissional Faria a seressa dos americanos, será que essa campeã mundial? E agora eu me peguei, imagina umas viagens Pensa o The Rock no futebol, seria uma sacanagem E a VT voa aos montes, quem segurou no Delmontes E a vara só na dentro do gol, pique de rinoceronte E aí E aí